Começou? Eu tô muito linda na cama Tá sempre linda a Mandy Inclusive eu vou ficar feia Oi família Jout Jout Esta é a Amanda Conhecida na internet como Mandy Candy Ou Barbizinha A gente criou um vídeo agora Do canal da Mandy E aí Ele tá lá já né E a gente tem que combinar de colocar no meio dia É verdade Quando você quiser Que poder Tem esse vídeo lá Que a gente brincou de eu nunca Você já viu fazer alguma brincadeira de internet Tipo tag Você não viu É uma oportunidade única de ver isso acontecendo Depois eu te mostro a cicatriz Cortotec assim Eu fiz uma cirurgia cortotec assim dentro da boca O que tu fez? É... Ah gente eu fiz é parecido Mas a minha foi cirurgia vilain vilain Merchando a cirurgia Você tá feliz com o resultado final? Ainda não tá com o resultado final faz um mês que eu fiz Por isso que eu tô falando que nem uma louca Quando eu fiz minha cirurgia eu fiquei Meu queixo vinha aqui ó De inchada Sério? Eu usava uma fronha na cabeça com buracos nos olhos Para os meus amigos Para os meus amigos não me verem Quando eles iam me visitar E aí você fez de quantas cirurgias plásticas já? Nariz, queixo, pepeca né E o peito Pepeca achou uma plástica? É uma plástica, é feito com cirurgião plástico Mas pra mim não foi Porque se eu não tivesse feito pepeca Eu acho que eu não ia nem estar viva hoje Que depoimento forte assim no meio do dia Amiga eu não conseguia fazer xixi Sério mesmo De agonia de ter... Só de tirar o negócio pra fora e olhar Meu Deus eu tenho um pinto Eu queria morrer Primeira vez que eu chorei Assim que eu lembro Que eu chorei depois da cirurgia da pepeca Foi a primeira vez que eu fiz xixi Nossa eu tenho tantas dúvidas Que eu não sei nem pra onde começar Sério mesmo Quando eu fui fazer xixi E eu vi Gente eu tenho uma pereca Eu nunca chamei assim Eu sentei Pereca Sentou Eu sentei na base Começou a sair um líquido maravilhoso Da pepeca E eu comecei a chorar horrores A parte mais emocionante Acho da minha vida Tipo fazer xixi pra qualquer pessoa normal Foi uma coisa muito emocionante A minha pepeca ficou maravilhosa Você vê muito no espelho As pessoas não ficam vendo muito Mulheres Vejam mais suas xerecas no espelho Porque São lindas A gente tem que conhecer melhor Essas Essa quantidade imensa de lábios Muitos lábios Amiga tá duas semanas a nascer Tá duas semanas De duas semanas não é nada Uma vez eu vi uma menina Que ela gostava muito de mangá E aí ela fez assim ó Tipo assim ó Sabe quando tem mangá E aí tem uma gotinha Ela fazia assim Tipo ela falava um comentário Aí fazia assim E aí eu demorei muito tempo pra entender que era gotinha do mangá Foto de gotinha de mangá com Moisés Tipo Tipo Passei por uma situação constrangedora Aí fazia gotinha Nossa achei tendência Mori na China Hong Kong Na Tailândia E na Coreia do Sul Você fala essas línguas todas? Nenhuma Você tem um tesão especial por coreanos? Amiga não sei Eu sempre gostei de asiático Acho que foi influência de anime K-pop Drama coreano A família Jujutsu Tem uma parcela que é enlouquecida por K-pop São do meu grupo também Que eu amo Fala alguma coisa que só eles vão entender Vocês gostam do BTS Qual vez de vocês? O meu é o J-Hope É J-Hope Você é o meu sapão É o homem da minha vida Você tem que ter que fazer o que isso significa Por isso que as pessoas gostam muito de roubar passapostos de brasileiro Porque brasileiro tem qualquer cara Sério? Aham Mas se bem que eles acham que eu sou russa Ai É sério amiga Mas tu sabe porque eles acham que eu sou russa? Hum Quem é russa lá na Coreia e em Ásia no geral O que que eles acham que são? Ah Ai É aqui? É aqui Eu nunca sei lá Qual pokémon é esse? Ah é aquele Então vamos falar sobre a pornografia asiática Porque eles botam uns polvos e entram na vida Mas eu não vi a xereta saindo pela boca né Hentai Hentai Eu conheci uma menina Que ela gostava muito de ver hentai E ai tinha umas coisas assim tipo de polvo entrando na xereta Você ia falar a boca pelas orelhas e tal Não sei o que E ai ela achava Isso antes dela transar Ela achava que sexo era uma coisa assim Com poucos? Que envolvia o seu corpo inteiro e que saia tentáculos pelas orelhas E ai um dia ela transou e ai veio um cara e ficou tipo um rack 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 E ela falou É isso? Ah é o que é um ETzinho? Ou não? É o que é o... Uma raposinha? Volpix? Não, não é Volpix Volpix tem uma... Ai amiga tu não conhece pokémon Pikachu Volpix Turtle Turtle Toys É o Mew Um dos pokémons mais... Mais poderosos Mews todos Sim Sucesso Deixa eu falar A decepção dos seres humanos A gente se decepciona muito É horrível Não é triste Qual o tamanho? Fala para Tu tem tatuagem Eu não tenho tatuagem Menina, tu não sabe o que é bom Não sei o que é bom Para Qual é o teu signo mesmo? Peixes Peixes Claramente A gente não combina? A gente que decide Não, mas peixes e gêmeos acho que não combina né? Peixes A gente que decide Eu fico sem jeito quando falam piroca Hoje Eu gosto de... sei lá, algodão doce Amanhã já não gosto mais No outro dia gosto de novo No outro dia já não tenho mais Estão de certeza Mas daí... Como é que eu vou fazer uma tatuagem? Amiga, a tatuagem que tu fez Essa é uma recordação do dia que tu gostou dela? Não Não sei se isso é o bastante para mim Você sabe que os coreanos tira falta assim Para deixar o rosto fino? Esse é um sonho? Não Se casar com um coreano? Eu sonho coisa para mim Nunca eu coloco uma pessoa dentro de sonhos, entende? Porque a gente não pode depender de outra pessoa para realizar alguma coisa para nós mesmos Se chama peru de que? Pinto De pinto e de piroco as vezes também Piroco? No Rio de Janeiro a gente chama de peru ou de pau A gente não chama de um pinto Pau é muito forte amiga Eu fico muito desconfortável quando paulistas chamam peru de pinto Parece que é um... parece que não tem pentelho, sabe? É tipo pinto Parece que é neném Mas pau é uma coisa... pau É uma coisa muito forte Ah, eu acho mais sensual pau do que pinto Ah, eu não sei Se você estiver fazendo um dirty talk no meio do sexo e fala pinto? Não, daí eu falo Como é que é em coreano? Eu não sei Eu sabia dizer vai com força em coreano Mulheres lutem pelos seus orgasmos Não é pra não gozar mulheres Sabe o que me da paz? Ver vídeos sobre minimalismo ou maquiagem Amo Você já tentou fazer maquiagem igual a elas? Eu não tenho nem o material necessário Eu achava... eu me achava feia Eu achava que por eu ser trans nunca ninguém ia curtir meu corpo Daí eu fui pra coreia e eu taquei o foda-se Eu acho que se o cara não gostar do meu corpo eu foda-se Entendi E eu vi que eles não tinham problema nenhum De eu ter estria, de eu ter celulite E no momento que eu me libertei eu consegui Eu me diverti na hora H, né? Do sexo E daí foi que eu, pimba, eu adoro isso Alienígenas Alienígenas Concorda? Acho que tem? Acho que tem, já vi Eu acho que tem, acho que eles visitam a gente Não, mas pra que? Então é isso que eu acho que eles não fazem Pra que que eles iam ficar aqui visitando a gente? Pra quê? Amiga, a gente não pega uma formiga e a gente meio que as vezes tira as patinhas dela pra... Não! A gente não faz isso! Como? No filme tem tipo, a unha na minha gengiva Eu acho que eu me cortei Que isso? Que espécie é essa que a gente quer perpetuar? Amiga, nem todo mundo é ruim Nem todo mundo é ruim Nem todo mundo é ruim Tem gente boa Eu adorei o estilo do Caio Então, o que Caio ta fazendo é o seguinte Eu adorei Você percebe que tem uma legging Ah De malhar E aí um short E uma blusa Essa blusa é... Essa blusa daí é... 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 Regata Regata Nossa, você vai ficar um pouco enjoada A gente viveu tudo Tá muito doce Tudo? Quase Eu achei que ia acabar A gente vai acabar Tipo, se eu tô pé humana Se eu tô pé humana for real aquilo? É real aquilo? Tu gosta de ser youtuber? Eu gosto de ser youtuber Eu gosto de ser youtuber Eu adoro também Por que que você começou a ser youtuber? Porque eu não tinha que ouvir falar Uma análise Eu não tinha que conversar Só assistir a youtube Daí eu lá pra fazer vídeo Amei, gente Já foi Quer dizer, fiquei um pouquinho triste Mas eu acho que é aquele tristinho Um pouquinho que é preciso Pra você criar empatia com a pessoa, sabe? Sim Eu gosto Porque o pessoal é muito, muito legal O pessoal que segue no meu canal Eles vêm e conversam comigo Se eu faço alguma coisa errada Eles não tem Nossa, você falou uma bestilha Zé Amanda Olha, falou alguma coisinha errada Eles me explicam porque que eu errei ali Tem pessoas que são ótimas Eu aprendi muito com os inscritos no meu canal Então eu acho que isso é muito importante Eu também Eu também Nossa, um brinde aos nossos inscritos Um brinde Você parou pra pensar que talvez Tem alguns inscritos no seu canal Que estejam mortos? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que tristeza Para com isso, amiga Que tristeza Jogar isso nisso o tempo todo Meu Deus Agora eu vou Porque imagina Tem uma pessoa que se inscreveu no seu canal Aí ela sofre um acidente de carro Morre A mãe não vai desinscrever ela no seu canal Ela vai ficar lá Mas é o ciclo da vida É a nossa agenda? Não Por que você fez cara de lojo? Sabe, a gente é homo sapiens sapiens Antes dos homo sapiens sapiens Tinha vários tipinhos de humanos Que não eram humanos Mas era tipo homo erectus Homo sapiens homo Homo erectus Esse eu gosto Aí eles viviam todos juntos No planeta terra Até que os homo sapiens sapiens Dominaram a galera E aí a gente é agora Isso que a gente é hoje Mas antes do homo sapiens sapiens dominar O homo erectus Ou neandertal Sei lá qual homo Homo desses Sabe quanto tempo eles vivem na terra? Quanto? Dois milhões de anos Gente, é muito tempo A gente tá aqui há alguns mil anos Eles viveram dois milhões A gente fez Olha o que a gente fez Mesa Bebidas Plantinhas em vasos A gente fez isso tudo em alguns mil anos Então a gente é bem inteligente Porque assim em dois milhões de anos Eles não fizeram porra nenhuma Não, eles viveram em perfeita harmonia com a natureza Mas eles não tinham Eles não tinham Eles não tinham internet, amiga Eu tinha youtube É, eu não sei como uma sociedade pode existir sem youtubers Em dois mil anos a gente fez youtube Em dois milhões de anos Imagina onde é que a gente não vai tá Morto, Amanda A gente vai tá tudo morto Juuuuto Juuuuto Juuuuuuuto Juuuuto